Star Computer Portátil da Gradiente Super funcional Esse daí é o LS20 da Gradiente CD player, toca discos, laser AMFM, duplo deck, memória E as caixas se separam Quer dizer, fica super, super legal Porque você pode fazer um som pequenininho Que não ocupa espaço Super funcional Dois pagamentos iguais de R$156 mil Tá? Agora, a vista tem um descontar Certo? Telefone Olha que bonitinho o Starfone Lindinho, né? O seu telefone usado vale, inclusive, como forma de pagamento Tá? R$19.900 Passa pra cá, mostra aqui, Daniel Ó Videomaker Videomaker da Gradiente VHS-C Com a fitinha pequenininha É baseado É praticamente importado, tá? Preço base Vai em dólar Lá em Miami Seria R$1.000 Eles vão fazer por dois pagamentos iguais De R$415, tá bom, hein, gente? Dois iguais de R$415 E aqui, ó Computador a preço de videogame Mais barato que videogame Esse é o Expert da Gradiente Que você conhece O preço, sabe quanto? Três pagamentos iguais de R$82.900 Certo? E aqui, computador, ó Mostra em detalhe O Pompway Esse é o PC-XT Com monitor, drive, teclado 1 mega de RAM Um clock de 12 megahertz R$459 mil Prozeiro O que é melhor? Financiam Em até quatro vezes Anotou? Então anota aí Saca, computer Domingo até às 5 da tarde Avenida Rebouças 1441 Telefone tá aí no vídeo Avenida Cidade Jardim 1690 Telefone Também tá aparecendo no vídeo E o que eu achei? Genial aqui Diz que entrega esse estado O que é isso? Nas compras acima de R$40 mil Você liga pro 280-79-70 280-79-70 Escolhe, tá? Acima de R$40 mil cruzeiros Eles entregam na sua casa Desde que seja na região de São Paulo E você só paga quando receber Genial, né? Star Computer